Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui com a secretária de saúde e também de educação Hoje, mais do que nunca, mais linda ainda e charmosa, olha o detalhe da roupa dela A secretária marciana que veio aqui juntamente atender aqui o pedido do Folha BR Pra dar uma olhada nesta obra aqui, que foi entregue aqui ó Reforma e Ampliação da Escola Raízes do Pau Brasil, que foi entregue dia 4 de março E a obra foi paga bem antes, quase 70 mil reais ali ó Secretária, faz favor Olha, tem um ninja ali, o pedreiro, ó, copy Todo mundo? Firme Não tem, por quê? Oi, como que é que foi? Ah tá, mas faz tempo que não tá tendo condições né, porque se essa obra acabou dia 4 O que vocês estão fazendo aqui? Eu tô fazendo lá hoje Ah bom, então você não tem que fazer nada mesmo Hoje eu vim pegar a chave pra ver se eu consigo trabalhar amanhã e domingo É mesmo? É, pra pegar a chave Mas vem aqui, olha ali, a placa tá contando Olha lá, término Pode tirar aquele 11 lá e colocar um 2 Você viu o que ele falou? Pode tirar o dia 4, ó, 4 de março de 2011 Ele falou pode tirar e colocar o 12 Meu Deus, secretário, você tá ouvindo isso? Vai acabar dia 4 de março do ano que vem Não, ele sabe que não é verdade Ele acabou de falar aqui, ó Que situação, hein? Vamos dar uma olhada aqui na obra, por favor, secretário Não, vamos por aqui Ah, vai fazer uma pantalrilha aí, né? Tá fechado ali, ó Não tem que tocar a tampinha, ó Vou pegar a chave pra ver se eu... Rafael, o que diabo é isso aqui que você fez? O que? Isso aqui, esse negócio aí Isso aqui, ó O que que é isso? Foi o engenheiro que veio O que é? Isso é isso aqui pra ver se você tá pra frisar Só que o Edson falou que não é frisado Vai ser só enchido Quem falou isso pra você? O Edson Garcia? É, o Edson Garcia Aí mandou só eu encher Aí eu vou passar só uma aqui, tá? Entendeu? Não vai ser friso aqui Ô, para, meu Como que uma obra dessa daqui pode custar 70 mil, ó, Rafael? Eu não sei Hã? E a outra lá? A outra não é mais cara? É Qual? Ô, ele é representante da Nilcom, secretário Da empresa aí que tá na placa, não é, Rafael? É, a outra, a outra é mais cara, meu Você não é representante da Nilcom? Ah, não Eu só presto serviço pra ela Eu sou apenas funcionário Funcionário da Nilcom? Mas só tem Só existe você aqui da Nilcom Não tem mais ninguém aqui da Nilcom, né? É, da Nilcom Você tá trabalhando com quem aqui? Aqui? Não, quando eu vim pra cá É só você, Rafael Só eu É só você A gente só vê você Até agora é só eu Só um funcionário, secretário Eu quero que o senhor analise Que o senhor vai falar daqui a pouco Ó, é só eu trabalhar aqui E o seu Paulo fica na rodoviária Um funcionário pra cada obra? É, um cada um Uma obra de 70 mil Uma obra de 70 mil E eu tenho que ficar aqui Nas outras obras ainda É melhor mudar o número 2 ali, não é, Rafael? Eu acho que, ó Tira o 1 e coloca o 2 Eu vou cair aqui Eu não aguento isso A secretária tá A secretária não tá acreditando Terminar esse serviço que tem aqui Dois dias o senhor termina Não termina? Se tiver Por que ali? Mais uma pessoa Mais uma pessoa comigo Consegue terminar Então, então, ó Eu vou dizer pro O engenheiro responsável Lá, pro Elinho Pra entrar em comunicado Com a empresa do senhor Secretário de obras Elinho agora E que, então Interceda aí Pra que termine isso Não, mas é Agora tá com prazo de 4 Do 3 de 2012 Não, isso não é verdade Ah, ele acabou de falar Aí sabe o que eu vou fazer aqui, ó Aqui eu vou fazer o seguinte O que você vai fazer? Conta aí pra nós Vou colocar uma régua aqui Certinho, um estudinho Ô, Marcelo Você tem que vir aqui Fazendo um favor, secretário Só pra atrizar Dá uma coisa pro senhor Aí só pra atrizar Mas o senhor não Eu vi o senhor trabalhando Eu não sei mais que era Não sabe Não foi isso? Foi sábado, foi sábado Bom E por que que ali, ó Já tá quebrado ali Tá descascando tudo Ali foi a chuva Isso não é um material Que é irregular, não? Não, não Aqui foi a chuva que derrubou A chuva que derrubou aqui? Isso aqui foi Aqui, conforme que choveu Ela desceu todinha Ah, carro E aí eu lutei ela Se a massa não aguenta a chuva Vai aguentar as crianças pisando? Agora aqui foi quebrado Não, e eu... Tá, deixa eu te falar As pessoas pisam e quebram E aqui, foi o que aqui? Esse aqui Aqui foi tirado o sarrafo Porque aqui tinha uma madeira aqui, ó Aqui tinha uma madeira Mas isso é normal, Gusto Foi o que você ia fazer agora Não, não, não Não, peraí Marciana, viagem Não é possível, Marciana É que deve ter que fazer, não é? Não é essa o procedimento Ó, isso aqui era isso aqui Tinha um sarrafo aqui, ó Ah, ah Tinha um sarrafo aqui Certo? Aí foi arrancado Aí, conforme eles arrancaram Aí quebrou isso aqui Ah, que nem casca de ovo, né? Você vai arrancando Aí quebra um pouco a mais, né? Aí o sarrafo Quando arrancou Ó, mas por que que essa rampa tá assim, meu irmão? Não sei Não foi eu que sei, não, filho Foi você, não? Não O que foi? Não foi a Newcom, não? Foi a Newcom, mas nessa época Eu não tava aqui, não Você só deu uma Não, nessa época eu não tava aqui, não Quando foi feito isso aqui, não Ah, tá O que que você fez aqui, na verdade, Rafael? Na verdade, meu, só recuadrei a escada Só a esquada? A escada, só A escada, você recuadrou? É Quebrei aquele muro ali Ah E o que que falta aqui, Rafael? Aqui não falta mais nada? Falta só esse restinho aqui De cada espada Aqui e aquele outro lá de baixo A Newcom já recebeu o dinheiro dessa obra Ah, eu não sei A Newcom já recebeu o dinheiro dessa obra E já foi entregue a obra dia 4 de março A gente já tá Mas é 4 de março de 2012, né? Senhor da glória Se não se fosse falar, ainda é comigo, né? Oh, e você vai fazer rodoviária também lá depois, né? Não, não, depois a gente não tá mais lá Tá? Então Tá sério Falou, Rafael Tá colocando gesso lá Meu Deus, viu? Terminado Como é que é, secretário? Dois dias de trabalho já termina tudo isso aí Dois dias de trabalho termina? Foi o que eu... O que que a senhora achou do único funcionário da Newcom aqui Dizendo que é melhor mudar aquela data ali Ou colocar 4 de 3 de 2012 Não sabemos que não é verdade, né, Gu? Ah, não sei O cara que é responsável pela obra falou isso Eu não posso falar, né, Gu? Essa obra já virou comédia, né? Eu não posso responder por ele, Gu E a qualidade do serviço? O que que a senhora achou? Então, eu não... Quem tem que vistoriar isso não sou eu, né? Mas as crianças Tá na sua responsabilidade, né, secretário? Vamos aguardar o término, né, Guto? É o término do governo, então, né? Só se for 2012 Doze?